Um pequeno refúgio no centro do caos da cidade. Podemos ouvir-nos. E adoro ver as pessoas estenderem a roupa nas varandas e o crescimento que seja roubada. A arquitetura medieval. Que histórias terão estas janelas? E a minha vizinha? Esquece. A água toda por ali abaixo. Está a pingar água! Está a pingar água! Está a fazer muito barulho! É difícil para mim! É difícil... É difícil para toda a gente! E por isso... faço tudo a pé. Continuamos? E a vista da minha janela era exatamente aquela fachada. E é também por isso que eu decidi abrir aqui o meu ateliê de aularia. O ateliê repetido. Como é que vocês dizem que vão colocar a caneta no estojo? Como? Meter! Meter! Os portugueses metem tudo em todo lado! É estranhíssimo! Que engraçado. Eu quase vivi aqui. Eu também. Estranho nunca nos termos cruzado. Já nos cruzámos. Só nunca nos vimos. E depois são as coisas que dizem. Olha, devias aprender a falar português. Apá, eu não sou uma pessoa violenta, mas apetecíamos ganá-lo. Mas vão achar que eu sou puta? Infelizmente, senhora. Reparei que o seu marido saiu. Não me quero convidar a entrar. O que é que ele está aqui a fazer? Isto não é dos nossos. Vamos ser invadidos. Foi uma situação menos correta, digamos assim. Foi ali no Toral. Sai! Sai! É para sair! Já tinha dito. E o senhor começou a exaltar-se e a dizer coisas, digamos assim, menos boas. Menos boas. E acabou por me dizer... Volta para a tua terra. Enviou-nos uma carta e nós vamos. E quando cheguei eu não sabia nada. Não conhecia. Vi no mapa. A primeira coisa que eu aprendi a dizer em português foi vai dar banho ao cão. Mas cheguei aqui e é bom. É bom. É que os portugueses são pessoas mesmo... são gentis. É diferente. Portanto, não. Nunca senti machismo em Portugal. Não. Mas a verdade é que se não falas a língua... Não consegues fazer amigos. Fecham-se muitas portas. Não consegues fazer amigos. Penso, se um dia os portugueses lessem esse caderno, me odiariam. Uma vez fiz uma encomenda... Perdão. O meu português é assim um bocadinho terrível ainda. Mas pronto. Estranho nunca nos terão se cruzado. Já se cruzaram. Só nunca se viram. Obrigado. É bonita e é bonita. Aplausos